Oi gente, aqui é o som de California Dreaming, né gente? Pra falar pra vocês, finalmente comecei a quarta temporada de Stranger Things Então, né gente, a temporada foi gravada em 2022, ou seja, ano passado E assim, falar a verdade pra vocês, eu gostei bastante Achei ela já bastante empolgante já no primeiro episódio E não me dá hora de assistir os outros episódios Vou falar com vocês primeiramente sobre o primeiro episódio, né gente? Então, o que acontece da gente no primeiro episódio? O primeiro episódio começa, né gente, lá falando sobre a cidade de Hawkins e tudo mais E daí, o que acontece? Ele mostra Começa com o antigo pai, né gente, da Onze Ele lá no laboratório, daí o que acontece, né gente? Ele faz um experimento com várias e várias crianças, né? E num desses experimentos, uma delas se revolta e acaba matando todas as outras E quem é essa em questão? A Onze, né gente? Tá, daí o que acontece, né gente? Volta lá, né gente? Daí mostra que a família da Joyce, a Joyce, o Jonathan, a Onze e o Will Foram para a Califórnia, né? Foram para a Califórnia, né? E tudo mais E daí, o que acontece, né? A Onze, começa com a Onze escrevendo uma carta para o Mike Falando que ela tá bem, que agora ela não tá sentindo tanta saudade de Hawkins Que ela tá conseguindo se adaptar, que ela tá gostando de estudar E que ela não vê a hora de encontrar ele, né? Daí tá, daí pega ele lá, né gente? Inclusive, né? A Onze, Millie, Bobby Brow, de cabelo mais comprido, né? Para a quarta temporada E de franjinha, né? Muito legal, muito bacana, né? Essa mudança de visual deles Que dá para a gente classificar cada temporada É muito genial da escolha, assim Do diretor da produção e tudo mais E daí, o que acontece? Ela é bem adulta já, né gente? E daí o Phil Wolfer também Um homem, né gente? Já, Phil Wolfer É... Daí ele tá lendo a carta lá dela, assim Só de cueca, né gente? Lindo demais, né? E de regata Daí o que acontece? A Ney se apressa a ele para ele ir logo para a escola Que ela tá esperando Daí o que acontece? A Onze tá contando também na carta Que o Jonathan tá usando maconha, né gente? Coisa que ele não fazia antes Só que a Joyce não sabe E que ele tem um novo companheiro, né? Um cara cabeludo com o qual ele trabalha Trabalha num negócio de maconha, né gente? Então, né gente? O que que acontece daí também? É... Tá Daí eles vão para a escola e tudo mais Daí a gente é apresentado por diversos personagens novos Né gente? É... O que que acontece? A Robin e o Steve Né? Tão tendo uma conversa ali Ele fala sobre ele gostar de feitinho E ela também Daí o que acontece é Eles estão trabalhando mesmo no cinema, né? Eles conseguiram o emprego Onde eles estavam querendo É... E daí eles vão lá, né gente? Para a escola E daí é apresentado ali Tipo que... Most leaders do time Tiggers Agora foi citar esse sentido Meu esmalte, né gente? Vai Tiggers, né? Do Stranger Tex É... É o most leaders Daí quem faz parte do time de basquete, gente? É o Lucas Né? É... Daí quem vai cantar a questão é Thompson, né? Qual a Robin tinha falado que gostava Daí ela fica dando risada com o Steve Sobre a voz dela e tudo mais Daí o Dust tá discutindo com o Mike Falando que a namorada dele é mais incrível Daí o Mike falando Não, a minha salvou o mundo duas vezes Daí o Dust Não, mas a Suzy Ela é muito inteligente Você não tem noção Tudo bem Daí o que acontece, né gente? Tá lá os leaders Apresentando o time Falando que eles vão ganhar e tudo mais Daí o Lucas conversa com os meninos Pega e fala assim, né? Ai, eu... É... Eu queria que vocês fossem no jogo Como assim? Não vai dar pra gente ir A gente tem que ir no clube, né? A gente tem que ir lá no RFR E daí o Lucas Mas vocês tem que ir Vocês são meus amigos Daí ele pega e fala assim Ai, eu não quero E daí não vai poder ir Sinto muito, né? Não vai dar pra adiar O encontro do clube, né? Daí o Lucas pega e fala assim Eu não quero mais Eu cansei de ser nerd Eu cansei de participar de coisas De jogos Eu quero ser popular E tudo mais, né? Tá bom Daí tem que entrar em questão também, né? Gente, eu já vou falar do High Fire Club Que finalmente conheci Edmundsson, né? Gente, tão famoso Edmundsson Mas peraí Vamos falar primeiramente da Max, né? Gente, ela ficou tipo que assim Traumatizada com a morte do Billy Daí ela só fica com o fone de ouvido alto E totalmente paralisada Calada, inquieta E não conversa mais com ninguém É... Dá muita tristeza Porque a gente sente saudade da Max E das outras temporadas, né? E ela escutando no fone de ouvido Aquela música tão marcante Da quarta temporada, né, gente? In the fall in your home In the go Né? Daí tá Ela tá escutando alto essa música A diretora chama ela pra sala Fala Sua mãe tá bebendo? Daí ela, não Você tá bem? Tô Daí, ai, é... Você não tá indo bem na escola? Eu sei Daí, daquele jeito dela Toda estressada, né, gente? Toda preocupada É pra isso que ela tá à base de remédios, né? Devido ao trauma que ela sofreu E a mãe dela se tornou uma alcoólatra E o padrasto abandonou as duas Daí o que acontece? O Lucas tenta conversar com ela Dá o ingresso do jogo dele E ela fala que ela não quer saber Que ela já terminou com ele Que as pessoas mudam E... Que ela quer ficar sozinha, né? Totalmente diferente Daí nisso, ela tá lá no banheiro Ela escuta uma moça É... Vomitando, né? Uma coisa do tipo A moça em questão é Grace Nova personagem, né, gente? Uma ruivinha de franja É uma tea leader Né? Super famosa ali da escola Mas meio paranoica, né? Ela fica escutando vozes Coisas do mundo invertido Então, há remédios Para não poder ver tudo aquilo Daí, agora nós vamos falar Sobre High Far Club, né, gente? O que que acontece? O que que é o High Far Club? É o clube... Do inferno Né? Mas não é nada assim Muito, né, gente? Ai, é uma coisa satanista Não, nada disso É... Um jogo, né? Qual... Ed criou E ele chamou pessoas da escola De Hawkins Para participar junto com ele Né, gente? Pessoas que se sentem sozinhas Que gostam de jogos Se sentem excluídas Né? Jogos de tabuleiro RPJ, né, gente? Essas coisas aí Né? Do tipo Tipo Bay Day Que eles jogavam Quando eram crianças Daí, quem que participa Desse grupo dele É o de Dusty E o Mike Daí fica o Dusty, o Mike E o Et, né? Os três, assim E o Lucas Não quer saber mais deles E o Will Tá lá com a 11 Na Califórnia Daí, eles participam Desse jogo de tabuleiro, né? Que ele joga assim Daí... Tem um personagem em questão Nesse jogo de tabuleiro Que ele é invencível Ninguém consegue matar ele Que é o Vecna Daí, eles precisam De mais pessoas Para o clube deles Ele fala para o Mike E para o Dusty Escolher pessoas da escola Só que ninguém Quer participar Ninguém quer saber Sobre aquilo Em questão Daí, o que acontece, né, gente? Eles acabam chamando a Erika A Erika se dá bem ali no jogo Ela consegue combater o Vecna Daí, tem aquela cena clássica Do Ed Munson Fazendo assim Inclusive, é um personagem Bastante interessante Eu gostei dele É um cabeludo assim, né, gente? Ele tem uma vibe Bastante roqueira Tem uma vibe Bastante polêmica E, assim É um personagem Marcante, né, gente? Eu gostei Gostei do jeito dele Adorei Bem que ele é bem falado, né, gente? Como eu vi em spoilers antigos Daí, o que acontece, né, gente? Tá? Eles conseguem ganhar o jogo Daí, o Lucas Tá jogando o basquete dele Lá sozinho E a Nancy também, né, gente? Esqueci de falar sobre ela Ela virou uma repórter Ali da escola, né? E tá concorrendo ali Pra ver quem que vai ganhar Pra poder ser um repórter E tem um cara muito chato Que fica fazendo ela Falando, né? Que o Jonathan Não tá ligando mais pra ela E daí o Jonathan Tem um amigo lá Cabeludão também Que fica falando Nem se liga mais pra você E tudo mais E aí o que acontece, né, gente? Voltando lá O Lucas Na final Ele consegue fazer A sexta, né, gente? A Aclamada sexta Que precisava Pro time dele vencer Daí o que acontece, né, gente? É Ele fica triste Porque ele olha na plateia E não tem ninguém Ninguém tá vendo, né, gente? Ele, né? Nem o Mike Nem o Dusty E ele se sente sozinho Né? Daí na hora que ele tá saindo lá Pra comemorar com seus novos amigos Ele vê os amigos dele Te comemorando Por conta do jogo E ele fica muito triste, né, gente? Isso é muito triste Essa cena também É O que que acontece, né, gente? Vamos parar Dar para a parte Vamos ver se eu já falei sobre tudo A Joyce Falar sobre a Joyce Ela tá fazendo É Digamos assim que ela tá fazendo É Como que se fala, gente? Ela tá fazendo Um trabalho dentro da própria casa De vendas Né? E nesse trabalho de casa de vendas Ela acaba recebendo uma encomenda Uma boneca de vetrilo Com vinda da Rússia Ela fica muito assustada Liga pro Murly Murly vai falando pra ela Você tem que quebrar essa boneca Pode ser alguma espionagem Não sei o que lá Ela quebra essa boneca de porcelana E dentro da boneca de porcelana Ela tem uma carta escrito Que o Hopper está vivo Né? Então Ela já fica assim Naquela Paranoia, né, gente? Aquela Não sabendo o que que é Que tá acontecendo O que que acontece também, né, gente? Daí Vamos falar sobre a Onze A Onze e o Will Estão estudando na mesma classe No mesmo colégio E ela Tem que apresentar o trabalho na frente Pra falar sobre um herói Quem que ela considera um herói Pra vida dela? Ela faz uma maquete assim De massinha, né? E tudo mais É... Do Hopper Seu pai Né? Consideravelmente seu pai E a sua antiga casa Que ela morava E fala Aqui ó O Hopper Ele foi meu herói Né? Ele salvou o mundo O shopping pegou fogo E ele me salvou também Daí tem a Tarda Angela Uma insuportável Que não gosta Da Onze E... Jane, né? Ela é chamada Jane E fica pegando no pé dela, né? Ela levanta a mãe e fala Professora Eu acho que ela não entendeu o conceito, né? Não é o pai É uma pessoa histórica Né? A professora fala É verdade, Jane Né? Não sei o que lá Ela fica muito, muito brava, né? Ela sofre bullying ali, né? Gente Joga um bolinha de... De papel na cara No rosto dela É... E... Todo mundo dá risada, né? Na maquete dela, né? Do que ela fez, né? Ali Nas massinhas dela, né? Nos bonequinhos dela Daí ela vai sentar Ela acaba ganhando um F Né? Não foi muito bem Ali No seu trabalho É... Daí na hora que ela tá saindo, né, gente? Na hora da saída da escola A Angela Coloca o pé pra ela cair Ela cai E daí ela fica muito triste Porque tudo Isso começa a pisotear ali No trabalho dela No bonequinho Daí o que que acontece, né? Ela pega e fala Ângela Daí a Angela vira pra trás Daí ela fala Ah! E faz assim, né, gente? Como se fosse Utilizar seus poderes Só que ela não tem mais poder nenhum E aquilo acaba se tornando bizarro Acaba se tornando piada ali Pra todo mundo Todo mundo começa a dar risada dela A tirar sarro Falando que ela tá pirando Que ela tá surtando Né? E... E assim Todo mundo ali Forma uma roda de piada O Will vai tentar resgatar ela Ela tá chorando Daí ele pega e fala assim pra ela Tudo bem, Onze A gente vai consertar esse daí Daí ela, não, não tem mais conserto Me deixa, né? Tudo chorando, né? O Will Hopper quebrado assim Tudo bem, né, gente? O bullying da Onze Eu já falei Agora eu vou falar sobre a Grace, né, gente? Ela vai até a floresta E pede para a Ed Munson Uma droga, né? Pra ela conseguir ficar relaxada Esquecer um pouco das visões que ela tem E relógios batendo E aranhas E coisas do tipo Daí o que acontece, né, gente? Ela... O Ed fala que vai ajudar ela Só que ele tem um bagulho lá Dentro de uma van dele, né, gente? Que é inclusive do lado da casa Da Max Onde a Max tá dando comida pro cachorrinho Lá e tudo mais Daí o que acontece? É... Ele chama ela lá pra dentro Só que ele não consegue achar Né? O... A vitamina que ela quer, né? Não consegue achar o comprimidinho que ela quer Daí nisso ela começa a ter as visões Do mundo invertido, né, gente? Ela começa a escutar Ela começa a ver a mãe dela Um relógio batendo Aranhas da mesa Mosquitos O pai dela com o olho costurado A mãe dela também Sangrando Daí nisso O que que aparece, né, gente? Numa escadaria O Vecna, né, gente? Finalmente conheci o Vecna, né? É tipo um Fred Gruger Do mundo invertido, né, gente? É... Ele pega e fala Sua dor vai acabar É... Calma, que agora Sua dor vai acabar Daí o Ed tá vendo aquilo Tá vendo que ela tá com o olho virado na mesa Tenta acordar Ela não acorda Ela começa a flutuar E o Vecna acaba quebrando ela Por inteira, assim E o Ed vê ela Se quebrando, assim No telhado por inteira, né, gente? Começo de série Puxada, hein, gente? Só sei que eu quero Uma camiseta do I-Fly Club, gente Eu preciso I-Fly Club Linda demais a camiseta Eu amei Tô amando, né, gente? Acompanhar agora A quarta temporada, né? Eles vão gravar A quinta agora E vamos ver O que que aguarda, né, gente? Para o próximo, né? Episódio Agora que eu tô acompanhando Aproveitar e compartilhar com vocês A gente Eu criei até uma playlist aqui, ó Stranger Tags Quarta temporada Onde só onde, gente? Cantou seis músicas Vou curtir shorts hoje Obviamente E eu tô 14 minutos Falando já de Stranger Tags, gente É amor demais, né? E é isso E é isso